Ah, que delícia, cara! E aí, rapaziada, drogole! Como é que vocês estão? Tudo agradável com vocês? É nóis, drogole, aqui para mais um vídeo de glitch! Cara, como eu amo glitch de Super Mario World! Hoje, basicamente, eu tava testando alguns glitches, algumas mecânicas do jogo, aí eu gravei essa free runzinha aí, e resolvi postar ela porque eu achei ela deveras... agradável! Então já sabe, né? Se não for inscrito, já se inscreve aí e já deixa o like! Ah, rapaziada, e recentemente nós batemos 7 mil inscritos e 1 milhão de visualizações públicas! Gostaria de agradecer demais cada um de vocês! Muito obrigado, rapaziada! Tamo junto aí, vamos continuar quebrando esse jogo aí, nos divertindo e tomando aquele gole! Que delícia, cara! Aí já tivemos o Yoshi branco aí, ele veio fazer sua participação especial aí no vídeo, grande, gostoso Yoshi branco! Aí eu já tô setando um glitch pra fazer um outro Yoshi, um Yoshi um pouco mais diferenciado, digamos assim. Daqui a pouco ele vai aparecer aí, dar um oi pra vocês. Enquanto isso, eu tô voando com o Yoshi aí sem asas, o que é deveras agradável. Aí, ó, o segredo tá nesse chucky aí. Quando você faz um stun glitch nesse chucky ali, algo engraçado acontece. Ele vira essa mole verde ali, só que aquela mole verde, ela carrega um segredo secreto, passado de geração em geração, que é o Baby Yoshi verde. Sim, existe um Baby Yoshi verde em Super Mario World, só que ele fica invisível, então por isso que eu tive que setar esse glitch aí no começo, ó. Pra esse Yoshi cuspir o Baby Yoshi. E agora se liga nessa cabeça alienígena do Yoshi! Vocês viram ali também que eu comi um casco azul, só que antes do Yoshi engolir o casco azul, o Baby Yoshi come o casco. Então, basicamente, você consegue colocar qualquer sprite na boca do Yoshi desse jeito. Nesse caso aí é um Hammer Brother. Hammer Brother não, né? Um Sumo Brother. Aquele que joga o rainho. E consegue tempo infinito fazendo isso também, porque basicamente o Yoshi come a Barry sem comer a Barry. Cara, essa cabeça de Yoshi aí, mano. Olha isso! Cara, esse Yoshi aí é de veras agradável. Pena que precisa do Chuck que joga bola de beisebol em você. Tem alguns levels que tem esse Chuck aí, mas se tem esse Chuck você consegue, né? Dar uma grande, gostosa cuspida de Yoshi nele. O que é muito agradável. Mas se você acha que os glitches acabaram por aí, você está redondamente enganado. Aqui nós vamos fazer agora uns glitches com o P-Suite. Deveras agradável. Aí a gente duplicou o Switch. E a gente pisou em alguns que são desnecessários. Olha esse raio do Sumo Brother ali. Já saiu com o Switch todo bugado. Mas nós vamos fazer um pouco mais ainda. Vamos criar um Switch novo aí. Um Switch... Switch... Switchado, velho. Vocês vão curtir. O álcool bateu. Ah, que delícia. Sempre bate, né? 2022 começando como? On Fire! On Switch Verde e Comedor de Barry. Trazendo sua participação agradável. Agora vai ter um Switch Verde que... Que sai da minha Item Box ali. Vai ser deveras agradável também. Ali, ó. Grande Suitinho. E agora a gente vai fazer Macumba, velho. Partiu fazer Macumba que... Eu não curto a saída normal de... Da Funk. Então a gente craftou um Keyhole. Por que a gente craftou um Keyhole? Porque a gente vai craftar uma chave agora. Uma chave não, né? Mas vamos craftar um Switch. Um Switch que abre fechadura. É isso, mano. Mario é o Master of the Lockpicking. Tá lá. Um Switch dourado voador. Que na verdade é uma chave com a skin toda bugada. Mas não deixa de ser... Agradável. Cara. Eu amo esse jogo, velho. Cara, isso aqui era uma Free Run que eu fiz. Só pra teste. Eu tava testando uns Glitch. Daí eu falei, ó, velho. No final das contas eu gostei tanto dessa Run. Eu vou postar, velho. Aí eu peguei... Vocês estão vendo aí. E é isso, mano. Agradável. Aí a gente vai fazer uma... Uma peripécia com esse bloco aí agora. A gente vai chutar ele com a cabeça. E é isso. Só pra gente passar pela tela do UR Super Player, né? Quem não gosta do UR Super Player. Esse level aí é fantástico. Todos os levels do Special World, na verdade, são agradáveis demais. A gente dá uma quebradinha no Gold Tape ali. De leve. Só pra ele... Ficar congelado ali. E agora a gente vai voltar pra ativar a fechadura, né? Já vimos que a saída normal, infelizmente, quebrou. E agora a gente precisa dar uma ativadinha ali na... No Keyhole. Ó, o P-Switch e... Bom, o P-Switch que abre fechaduras. Agradável demais. Ó, e o jogo... Vocês viram que o jogo congelou e não me mandou automaticamente. Eu tive que andar pra daí abrir o Prompted Save. É, mecânicas, né? Mecânicas. Mecânico, essa é a peça que você queria? Agradável demais. Aí eu vim nesse level aí, eu vim finalizar a run. O que é deveras agradável. A gente tem que finalizar com chave de ouro, né? Então, precisamos do Yoshi. Nosso parceiro da vida. Jamais vou abandonar você, meu amigo Yoshi. Quem jogaria um Yoshi num buraco, né? Aí, ó. Tá lá. Finalizado o jogo. Com o Mario rodando de novo, né, velho? É muito bom, velho, esse Mario aí. O Mario virou o Taz. A gente não só faz Taz, a gente transforma o Mario no Taz. E é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi de veras agradável fazer esse videozinho. Eu tava testando alguns glitches que estão por vir. Alguns quebrando hacks aí. Alguns tazando hacks. Então, digamos que logo vocês vão ver um Yoshi cabeça de Yoshi numa hack aí. Que delícia, cara. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo. Tamo junto, rapaziada. E vamos começar aí esse ano chutando cus. Quebrando todos os jogos. Que delícia, cara. Todos os jogos não, né? Super Mario World e suas ratas. É isso que eu quero dizer com todos os jogos. Tamo junto, rapaziada. Tchau. 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 Tchau.